É o mesmo pensamento que você usa para a sobrancelha. Algumas partes, como a cauda, e essa linha aqui, ó, da base das sobrancelhas, elas ficam mais marcadinhas do que o ponto alto e o início, por exemplo, e toda a parte superior da sobrancelha. Assim, a gente consegue dar um degradê bonito. Isso que é o ombre, é fazer o degradê com a sombra, né? Ah, Raquel, o que é o ombre-share? O ombre-share é a sobrancelha toda assombreada, porém com ombre. Ou seja, é a mesma coisa do que o ombre.